E aí, Desfiltradas? Hoje o nosso programa vai falar sobre cantadas e elogios. A gente gosta? A gente não gosta? É gostosa? O nosso cinegrafista entrou no clima. Isso aí já não é uma cantada. Não, é uma cantada. Isso aí a gente já não gosta. Quando é assim. É. A gente sabe que ele não faz essas coisas, porque pra trabalhar com a gente tem que ser um cara legal. Ele é um cara legal, ótimo nas imagens, maravilhoso nas imagens. Erro! Um abraço! Só que a gente sabe que muita gente não sabe essa diferença e ainda ataca quem não gosta. Por exemplo, quando eu passo na rua, alguém me chama... Isso, Filfil. Não me incomoda tanto. O tal do Filfil. Não, até que não me incomoda tanto. É, eu confesso que o Filfil... Dá aquela levantadinha na outra cena. Dá, dá. O Filfil, você fala, acho que eu saí bem hoje, tô bem maquiada, tá tudo em cima. Deu certo, deu certo. Mas quando me chama de gostosa, eu tenho um ranço de quem faz isso aqui. Eu tô passando, a pessoa chega bem pertinho, bem pertinho e fala, nossa! Olá, esse nossa! Olá em casa! Geralmente, eu confesso que comigo não acontece muito de gostosa, mais embalada, essas coisas assim, na rua não acontece tanto. Mas acontece muito disso. O nossa. O nossa. Parece que não tem argumento. Nossa, o quê? Querido! Não tem qualidade pra jogar na nossa cara. Tem que falar assim, nossa, nossa o quê? Não tem qualidade! Nossa o quê, querido? A pessoa não achou. Você fica um pouco perdida, né? Nossa, nossa, o quê? O que aconteceu? Perdi alguma coisa? Gostei da sua cantada, vem aqui, que eu vou conversar. Gostei desse nossa. Eu não entendo muito o que a pessoa espera que a gente faça. Por exemplo, ela espera que eu, tipo, me jogue aos braços dela. Eu acho que é interessante. Passei na rua, passei na rua, me chamou de gostosa, eu falo, ai, querido, era isso que eu precisava. Opa, querido, pera, tô voltando, vem aqui. Gostosa, gostei. Vamos lá pra minha casa? Vamos comprar. Ai, gente. Existem outros meios, né? Por favor, vamos elogiar a pessoa, a índole da pessoa, a energia da pessoa, o trabalho da pessoa. Isso, se você tá na rua e a pessoa não te conhece, não tem por que mexer com você, porque você não vai conhecer elas, não vai pegar ou trocar telefones. Se você tá numa balada e você não conhece o trabalho, você não conhece nada, chega no, ah, gostei do teu brinco. Mentira, não vai falar isso, mas... Né, gostei do seu brinco. Você falaria, Roaldi, gostei do seu brinco? Não, ele falou que não falaria. O que você falaria? Tô achando de um preconceito, viu? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É legal começar com oi, tudo bem. É um bom começo? É um ótimo começo. Exato. O que que pra você é cantada que você não gosta de jeito nenhum, Manu? O tal do, nossa, que gostosa. Nossa, morena. Ô, morena. Eu não tô no rodeio, meu querido. Não é por cor de crina que você vai me conquistar. Mas eu acho que ela nem gosta. Ah, ô, potranca. Mentira, isso nunca aconteceu. Nossa, potranca é duro. Isso nunca aconteceu. Já aconteceu em rodeio. Nossa, essa novinha aí. Nossa, que mó. Gente, eu não sou tão novinha assim. E as pessoas me chamam. Deixa. Não, pelo menos a gente aparenta ser novinha. Deixa. Meu querido. Foi nos meus 25 anos. É esse desse. Nossa, não é tão novinha. Ah, menina. É novinha quem tá com os 18, 19. Mas vai saber se é um cara de 70 anos que tá falando isso pra você. Aí é novinha. Que na maioria das vezes é, né? Um dia um cara mexeu comigo na rua, um senhor, né? Que eu vou... Ai, não gosto nem de lembrar. Me passando ali no centro. Inclusive, tava aí minha irmã juntas e falou assim. Nossa, se eu pegar essa aí, hein? Vai ser um estupro de vulnerável. O quê? Juro pra Deus. Não, aí é muito pesado. Não, e aí eu ia deixar essa pauta um pouco mais... Eu ia rir, mas parei. Eu já vou abordar aqui agora. Eu ia rir, mas eu parei. Eu falei, eu ia. Porque o modo de você envergonhar uma pessoa quando ela mexe com você é falando alto. É. Tipo, o que que você falou? Você tá maluco? Você tem que ser barraqueira? É, tem que ser, porque é um jeito de você se defender e da pessoa passar vergonha. Porque na maioria das vezes você tenta falar baixinho, né? Tenta. É. Mas olha isso, eu devia ter uns 16 anos. Meu Deus. Gente, mas já é crime, não é? Ai, advogada. É, na verdade, assim, né? A gente vai falar um pouco disso mais à frente, porque é um pouco complicado essa situação da cantada na rua. Só que assim, meu... Sabe quando você fica até sem... Tirando essa que isso aí foi bizarro. Eu ia rir, juro, eu ia rir. Eu ia rir. É desesperador, não é? Não é desesperador. É desesperador, porque é uma ameaça. Não é uma ameaça? É, pode ser caracterizado como uma ameaça, assim. Tipo assim, ah, se eu te der a moral, então você vai me estuprar. É isso? É isso. Ou se eu não quiser, você vai me estuprar. Exatamente, que seria o... Tirando essa cantada bizarra, tipo, o que você acha que é cantada que você não gosta de jeito nenhum de receber? Eu acho que é esse modo de tentar achar, qualquer uma que tenta, que acha que vai dar certo na rua, assim, aleatória. E, na minha opinião, as ofensivas, assim, tipo, que às vezes o cara fala, ah, vou chamar de gostosa, ela vai gostar. Ela vai gostar. É isso? Eu acordei hoje esperando. Não, gente, não é isso, não é isso. Então, qualquer um que parte pra parte nojenta, ofensiva, já não dá pra mim. Pra mim, não. Pode ser que pra algumas dê, mas pra mim. Eu queria ver o que aconteceria um dia. Se a gente volta. Exatamente. Se o cara fala assim, nossa, que gostosa. Fala assim, vamos. Vamos. Cata na mão do cara, vamos ver o que ele vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer nada. Não vai fazer. Não vai fazer. Vai dar pane no sistema, até nas ruas, no 404. Não vai acontecer nada. Mas eu acho que essa tática de fazer a pessoa passar vergonha. Mas eu te confesso, eu te confesso que eu fico com medo de, tipo, estar sozinha, pelo menos. Por exemplo, tô andando na rua sozinha, alguém chama, eu tenho medo de voltar e falar alguma coisa, essa pessoa, tipo, parte pra agressão. A noite, então, piorou, né? Não, a noite, primeiro que eu nem gosto de estar de casa à noite. Sozinha, não tem como. É, sozinha é complicado. E é isso que, às vezes, a gente tenta passar pro universo masculino e as pessoas não entendem. Fala assim, ah, isso daí é frescura. Você não gosta que ninguém mexe com você, não? Não. Mas, às vezes, é a questão do medo também. A gente fica com medo. Porque, assim, tá sozinho, voltando da faculdade, voltando do trabalho. E um cara mexe com você ali, você fala, meu, não vou nem olhar porque esse cara vai me pegar aqui e vai me enfiar em algum lugar. Inclusive, já aconteceu isso comigo no centro. Meninas, cuidados com o centro da cidade. Eu tô achando que você tá indo muito no centro da cidade, então. É. É um lugar feio. Aqui, em Rio Preto, é um lugar que tem uma galera ali da pesada. Tem uma variedade. Tem uma variedade de tipo. Nesse dia, inclusive, foi agressão. Foi agressão física. O cara me pegou. Já aconteceu isso comigo na balada. Me pegou, mas ele, tipo, eu acredito que ele queria pegar minhas coisas, né? Me roubar. Mas eu consegui. Mentira! Me deu um mata-leão, levantei aqui, ó. Você tá zoando. Saí correndo. Hoje eu dou risada. Inícita, eu dou risada. Eu choraria. Mas eu saí correndo, dois quaterões, chorando, desesperada, porque era um cara que tava ali na rua. E aí, eu tava com o fone, indo pro estágio, tranquila, né? De manhã. Falei, ah, quem que vai? Aconteceu alguma coisa aqui? Não vai acontecer nada aqui. Meu Deus. O cara me pegou, falou, eu falei, sabe de que eu sou capaz. Eu falei, nossa, que medo. Jesus. Chorei, chorei, ou eu dou risada, porque, assim, as pessoas olham, né? Fala, como que ela caiu? Com essa força. Mas eu acredito que o cara tava um pouco embriagado, drogado, sei lá, porque eu consegui, porque não dá pra comparar a minha força com a dele. A minha força não dá pra comparar. É o que eu falo, a gente, querendo ou não, a gente não tem, o homem é mais forte que a gente, né? Na sua maioria, ele é mais forte. Na sua maioria, sim. Então, não tem como, não tem como a gente querer brigar e ir pra cima sozinha. E o que acontece muito, principalmente quando você tá em rolê, balada, bar, enfim, é você, por exemplo, ah, eu vou no banheiro e vou sozinha, aí o cara te aborda ali, porque perto de banheiro é lugar de cara te abordar. Cara idiota. Aí, se você tá com o seu namorado, se você tá com o seu primo, se você tá com o seu irmão, ele vai lá e pede desculpa pro cara. É? Não pra você. Ele não pede desculpa pra você. Ai, desculpa, irmão. Irmão, meu. Ah, que ódio. Por quê? Pede desculpa pra mim, idiota. Acontece muito, tipo, eu já, eu, quando eu não namorava, eu ia bastante em balada, né? E sempre tem um cara, a Manu, inclusive, tava sempre junto. É, só você sabe. Inclusive, teve, tem lugares que, eu nunca vou em banheiras de balada sozinha, eu tô até conversando isso com o Júlio, que fica aqui na minha cabeça, e ele... A consciência. A minha consciência, e eu tava falando pra ele que, geralmente, mulher não vai sozinha em balada, porque o cara fica na porta do banheiro, porque quem tá indo no banheiro, tá fazendo o xixi, porque bebeu, já tá alterada. Então, o cara fica na porta do banheiro, esperando sair as meninas alteradas, ou entrar alterada, pra ficar puxando. E aí, um cara me puxou. Minha reação foi xingar na hora, na hora. Me solta, e tal, aí você vem na balada pra quê? Não pra pegar você. Não pra ficar com você. Pra não encontrar gente idiota igual você. Aliás, você está no lugar errado, querido. Exatamente. Eu tava com o meu primo, que, inclusive, é policial militar. Nossa, é isso. E ele, e meu primo, tava logo atrás de mim. E aí, meu primo chegou nele, falou, o que você tá fazendo? E aí, ela, ai, tua namorada, perdão aí, mano, não sabia que tinha alguém. Aí, eu olhei pra ele e falei assim, e se eu não tivesse? Exatamente. Tem outros jeitos, né? Não, e outra, não é nem a questão de você chegar na pessoa. Eu concordo que você tá no lugar de rolê e tal. Às vezes quer, né? É suscetível as pessoas chegarem em você, se interessar e tudo mais. Acontece e não é errado. Sim. Mas nesse caso, tipo, o jeito que foi pegar no meu braço, odeio. Você tá aqui pra quê? Oi? Você tá aqui pra quê? Eu vim pra dar balada. Eu vim, não sabe, bebê, curti. E se eu quiser ficar com alguém, esse alguém vai ser alguém que tá pegando no meu braço. Não vai ser você, ele vai ficar na porta do banheiro. Exatamente. Muito. Não vai ser. E aí, esse cara, tipo, pede desculpa pro outro, mas eu sozinha, eu não mereço respeito. Não. Eu não mereço respeito. Ele não ia te pedir desculpa, com certeza. Muito pelo contrário, ele ia me xingar. É. Fala, é, então sai daqui, você nem é tudo isso. Isso. Você nem é tudo isso, vai ficar arredicando essa bicharia. Arrepiei, arrepiei aqui, porque esse comentário... Você nem é tudo isso. Aí quando a gente recusa... E você é? Já aconteceu com você? Com certeza. Com certeza. Achei que você era legal. Achei que você era legal. É. Que ódio. Uma vez eu fui na balada, e o pior é que é um lugar que eu frequento, era minha segunda casa praticamente, então eu conheço todo mundo. Eu vou sozinha, segundo a Larissa, segundo eu e segundo todo mundo. Vou sozinha, mas não fico sozinha. É, é verdade. E a gente tava um dia com uma galera, um monte de gente, conversando, brincando e tal. Deu hora de ir embora, vamos pra fila pagar? Vamos pra fila. E tinha uma roda de quatro caras no meio do corredor da balada. Só esperando. Parecia que tava... Sabe o que eles... Eles ficam... No meio, fica pra gente passar a mão. Vulnerável, né? A gente bebeu e tal. Nossa. Beleza, a gente passou. Eu sou a pessoa muito, assim... Não me toque. Não me toque, não me toque. Eu já passei no meio mesmo, falei, tá no meio do caminho, não vou nem pedir licença. Porque ela tá no meio do caminho e já sai na bicuda. Peguei e passei. O cara, ele passou a mão, ele passou a mão em mim e falou assim, nossa, que morena. Falei, você é idiota. Qual que é o seu problema? Seu débil mental. E, gente, a Manu faz isso mesmo, tá? Eu faço. Não, ela não tá zoando, não. Ela não tá ensinando. Ela faz isso. Eu faço isso e tem que fazer. E tem que fazer, né? Tem que fazer. Falei, qual que é o seu problema? Seu débil mental. E os amigos dele, não, foi mal aí que ele bebeu. Eu falei, problema é dele. Eu também bebeu. Então segura ele na coleira. Ele segura na coleira. Segura na coleira. Peguei e fui pra fila. Não pode beber, não bebe. Não pode beber, fica em casa. Só beber, fica em casa. Porque esse negócio aí de, ai, tô bêbado, desculpa aí. É uma desculpa, né? É uma desculpa. É uma desculpa. É uma desculpa. Bêbado, fica idiota agora? Fica idiota, mas não ao ponto, né? Já são idiotas, mas eu acho que fica mais. Mas não ao ponto. Mas eu acho que quem faz isso bêbado é porque faz são. Faz, com certeza. Ou pensa são. Porque eu acho que é uma verdade essa coisa de, eu acho que não é uma verdade, que a pessoa libera o seu eu interior. Libera o seu eu. A bebida, ela só potencializa o que a pessoa já é. Exatamente. Então você tá falando isso, então você é isso, bêbado. Exatamente. E não contente, a gente foi pra fila pagar. Eu estava encostada na parede, porque a fila é grande, encostada na parede e o banheiro do lado. Sim. Ele passou pra ir no banheiro roçando a cara dele e em mim. Literalmente, gente, literalmente. Ele passou se esfregando em mim. Eu só fiz assim, que era só pra dar uma apertão, pra dar uma ligada no cara, pra ver se ele dá uma parada. Legítima defesa. Exatamente. Só pra dar uma parada. A gente pode fazer isso, né? Legítima defesa. O cara relou em você. Exatamente. Tá ali, você não sabe que ele vai fazer alguma coisa pior, legítima defesa. Em mim não vai doer, vai doer nele, tenho certeza. Legítima defesa. Com certeza. Com certeza. Eu ia só dar aquela ligada. Eu também, eu tenho um amigo que ele é policial. Ele segurou e falou assim, Manu, não faz isso que você vai ser expulsa do bar por besteira. E o cara não é expulsa do bar, né? Eu acho. Sabe o que aconteceu? Segurança foi conversar com o cara. Ai, moça, ele tava bêbado. Eu falei assim, problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Se o cara tá bêbado, aí se põe, tira ele do bar. Lógico. E as pessoas têm que entender que a gente tem que ter o direito de ir e vir em qualquer lugar. Independente se é um bar, independente se é um boteco, independente se é a rua, independente se é qualquer lugar. Claro, a gente tem o direito como mulher, como cidadã, pago meus impostos. E com respeito, né? Pra eu andar onde eu quiser. Não é porque, ai, ela tá numa balada, ela tá suscetível. Não, você tem que me respeitar. Se eu tô com uma roupa curta, igual a Manu tá, se eu tô com um decote, o problema é meu. Exatamente. Entendeu? Não quer dizer isso aqui, gente, que eu tô chamando alguém pra conversar comigo, tá? Não. Eu fiz o que eu quero. Pra vocês, o que que diferencia o elogio da cantada? É que, na verdade, a cantada ficou uma coisa mal vista, né? Antigamente era uma coisa, ah, cantada. Podia ser até um bate-papo. Agora, a gente diferenciou aqui cantada de elogio. Pra nós, agora, cantada é uma coisa estranha. Já tá pro pejorativo. Pejorativo e ofensivo, né? Isso. Então, tem essa diferença aí. Pra nós, um elogio. Às vezes, se você tá... Que elogio você gosta de receber assim? É que ela já não... É. É que ela não precisa, sabe? Receber elogio, ela sabe. Agora já tá oficializada. É igual a Manu comentou, né? Que o elogio, ele não é só, ai, você é linda, ai, você tem bunda grande, ai, seu peito é grande. Você pode... Gente, eu adoro quando me elogia em relação ao meu trabalho. Vai assistir tua matéria. Exatamente. Chocada, boy. Você fez isso. Parabéns. É incrível. Eu amo. Exatamente. Nossa, você mandou muito bem. Parabéns. Nossa, você é inteligente pra caramba. Exatamente. Você conversa bem. Eu amo quando me fala. Você conversa bem. Ai, isso que é isso? Quando a pessoa vai me elogiar, ela fala assim, nossa, Manu, que eu amo cozinhar, gente. A pessoa fala assim, nossa, isso aqui tá uma delícia. Quantas vezes, produtor, quantas vezes já não trouxe comida pra ele? Maravilhoso. Ele fala assim, nossa, hum, que delícia. Gente, isso pra mim é maravilhoso. É um elogio. É um elogio. A pessoa não precisa falar nada. Exatamente. Então, ó, e também tem a questão das redes sociais, né, que a gente fica recebendo mensagenzinhas, às vezes uns nudes que a gente não pediu. Aleatório, pula. Isso é ridículo. Quando a gente recebe um nudes de alguém que a gente não pediu, a gente pode denunciar como assédio? Depende o que, o contexto, assim, se a pessoa ali tá buscando alguma coisa, se você se sentir ofendida, existem uns meios, sim. Mas é um pouco difícil. A internet é um pouco difícil porque, às vezes, a pessoa envia, vê que você não falou nada e já apaga. Aí não tem como nenhuma prova. Se eu tirar um print e eu falar, ó, é porque é duro você provar que você não pediu antes. Exatamente. E, assim, é duro você provar, assim, que a pessoa estava com aquela intenção. Por quê? Tudo que a gente fala de assédio, de estupro, de violência, na esfera do direito penal tem a questão do dolo, da intenção. Então, a gente tem que comprovar que aquela pessoa estava com a intenção. Então, é um pouco... Em que caso passa de uma cantada, de um elogio pra ser um assédio ou até um estupro? Por exemplo, a pessoa tá no ônibus e outra rela, né? Ela já é considerada estupro. Tem a questão da diferença entre estupro e importunação sexual. O que tá ficando muito famoso, né? Não no sentido bom, mas no sentido péssimo, é a questão do cara tá se masturbando no ônibus ou na fila e encosta na moça. Isso já é crime, a importunação sexual. Porque, assim... Ele pode ser preso. Sim. Porque você não pediu aquilo, não está com a sua conscientização e está relando. E você está... Exatamente. Não precisa relar, na verdade. Não precisa relar. Só esse ato de mostrar o órgão. Sim, porque, assim, às vezes pode estar perto de nós três e é uma coisa ofensiva pra nós. Até porque ninguém pode andar pelado na rua aí, né? É. Por favor, gente. Então, isso é a importunação sexual. Já o estupro é a questão de forçar a pessoa a fazer alguma coisa. Então, no caso que a gente tava falando do álcool, né? Que fica um pouco mais vulnerável. Fica, né? Nessa questão pode entrar a questão do estupro, que é forçar a pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer sexualmente. Tem que ser sexual mesmo. Mas nessa outra esfera entra a questão da importunação sexual. Gravem isso, menina. Gravem isso. E importunação sexual. Gravem isso. E tem até mesmo a questão das cantadas, que não existe crime de cantada. Uhum. Né? Só que dependendo... Infelizmente, ofende, né, gente? Ainda. Ofende, né? É ofensivo, pode entrar na questão dessa esfera da ofensa. Mas também pode ser configurado como importunação sexual. Depende do nível. Uhum. Depende do constrangimento, né? Então, gente, pra quem assistiu e tem alguma dúvida, lembra sempre. Eu falaria isso num primeiro encontro, por exemplo. Claro que quando você já tem, né? Você tem seu namorado, você tem sua vida com a pessoa. Você sabe o que a pessoa vai querer ouvir ou não na sua intimidade. Mas se você não conhece essa pessoa, tá na rua, tá na balada, o que você elogiaria se fosse a sua mãe? A querida da sua mãe. A querida da sua mãe. Se fosse a sua mãe, a sua irmã, a sua, enfim, filha. Vai gostar? Você falaria dessa forma? Você gostaria que as pessoas tratassem essas pessoas do seu convívio como? Porque pra mim, quem destrata uma mulher é grosseiro, é agressivo dessa forma. Trata qualquer um assim, né? É porque tudo bem se tratassem a minha família, a minha mãe. A própria mãe, né? Então, fica de lição. Cantada na forma pejorativa é tudo que você não falaria pra querida senhora, sua mãe. Senhora, sua mãe. Tá bom? Não falar outra coisa. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Segue a gente nas redes sociais. Baixe o Tela 2 no aplicativo, né? Pra celular. Também dá pra assistir pelo Ju. www.tela2.com.br Vai estar aqui embaixo. Os nossos Instagrams também vão estar aqui embaixo. Segue o Tela 2 no Instagram. Segue o SBT no Instagram. É só procurar por SBT Interior. E um beijo pra vocês. Até a próxima. Beijos, meninas. Beijo, tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.